Bom, agora a gente fala de outra eleição, Lidiane, a americana. Ontem, os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton e Donald Trump, ficaram pela primeira vez frente a frente em um debate. Climão, viu, Ornola? O clima foi de tensão e os dois trocaram farpas sobre a vida pessoal. O debate começou tranquilo e politizado, mas esquentou quando as respostas de Hillary Clinton foram interrompidas por Donald Trump. Nos temas, nada de novo, cada um reforçou a posição defendida até agora na campanha. Sobre os conflitos raciais, o republicano defendeu o discurso de lei e ordem e disse que é favorável à revista policial de suspeitos, o que para os adversários é considerado um gesto de discriminação. Hillary disse que as pessoas precisam confiar novamente na polícia, Sobre o terrorismo, Trump insistiu que o Estado Islâmico se formou justamente quando Hillary era secretária de Estado e criticou o plano de retirada das tropas americanas do Iraque. Clinton defendeu que o plano foi um acordo do partido de Trump no mandato de George W. Bush. A polêmica do imposto de renda foi retomada. Trump foi questionado a revelar declarações pessoais. Clinton disse que ele esconde algo e sugeriu que ele não pagou as contas. O comportamento dos dois ganhou as redes sociais. Trump chamou a atenção pelas fungadas. Já Hillary, pelo sorriso constante. Os candidatos ainda têm mais dois debates antes das eleições marcadas para 8 de novembro.